Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui no Viva Voz com o nosso quadro, né? Questões bíblicas, dúvidas bíblicas. Nem preciso apresentar mais, né? O pastor Gilberto, o professor Joás estão aqui para esclarecer algumas dúvidas. E eu me esqueci, né? Que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês e sejam bem-vindos. Professor Joás, estamos aqui novamente. Temos algumas questões, algumas perguntas. Prontos? Bora lá. Bora. Talvez. Naquela passagem, em Êxodo, no capítulo 4, do versículo 24 ao 26, ali Deus quis matar Moisés. E a pergunta é, por quê? Bom, vou ler o texto então, né? É Êxodo 4, 24. 24, acho que 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. O Senhor o encontrou e o quis matar. A palavra aí para encontrar, né? Tem a ver com requerer, com buscar, né? A mesma palavra que aparece lá em 1 Samuel 13, 10, quando Deus diz para Saúl que já buscou um outro rei, né? Um outro rei, né? Para substituí-lo, né? Então, esse buscar aí tem a ver com ajuste, acerto de conta, né? Então, Deus estava no encalço, né? Na busca de Moisés e ali era para matar mesmo, né? O texto é estranho porque logo depois de chamar ele, né? Logo depois de chamar, comissionar, né? Dar uma missão para ele, já quer matar ele, né? É o texto ali, Carol, também fala, né, Joás, que exatamente foi por causa da circuncisão. Moisés tinha dois filhos e ele não tinha circuncidado. Então, a mulher dele logo pegou uma pedra afiada e circuncidou o menino. Então, a ira de Deus se aplacou. O que a gente veria é que Moisés sabia o que tinha de fazer, só que não fez. Então, por isso, ele feriu um princípio, ele feriu uma, vamos falar, uma regra que não poderia ter ferido. Causou a ira de Deus e Deus realmente quis matá-lo. A circuncisão naquele contexto era algo muito sério, né? Porque é a marca da aliança, né? Exatamente. Se você, sendo aliancista, sendo dispensacionalista, ou qualquer outra cosmovisão, você concorda que Deus é um Deus de alianças, né? Você vê diversas alianças na Bíblia, na Escritura. E essa aliança da qual Moisés faz parte, o símbolo maior da aliança é a Brit Milá, a circuncisão. Então, quando Deus chama ele, é interessante você ler a passagem um pouco antes, você vê que Moisés fala com o sogro que precisa ir ao Egito para ver como estão os parentes dele lá. O sogro que deu abrigo para ele, ele foi refugiado, o sogro deu abrigo para ele, ele casou com a filha dele, casou com Zipora, ou Séfora. E ele presta contas ao sogro, estou indo ao Egito. Parece que ele falou algo do tipo, vou lá e volto, né? Porque a gente é a mesma família, então vou lá e volto. Aí, imediatamente, Deus vai e fala para ele que... O texto vai dizer que aqueles que procuravam matar Moisés já tinham morrido, né? Que era para ele ir ao Egito, mas não para ir e voltar, era para ir e para libertar o povo. Então, ele põe a família imediatamente, obedece a voz de Deus, põe a família na montaria e parte. Ele foi pronto em obedecer a voz de Deus, mas ele negligenciou o cuidado com a família. E há muitos homens de Deus que fazem isso até hoje, né? Por conta de um chamado que é urgente, que é grande, não há como negar. É urgente, tem que ser feito logo, mas não de qualquer jeito, não negligenciando a família. Está escrito que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o descrente. A gente tem a obrigação de cuidar dos nossos e principalmente dos da nossa casa, da nossa família. Então, você vê no verso 25 de Êxodo 4 que a gente leu, Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou a seus pés e disse, certamente me és um ratão da mim, esposo sanguinário. A fala de Zípora já, para nós também soa estranho, esposo sanguinário. Por que sanguinário? O que ele fez para ser sanguinário? Problemas de tradução, né? Ratã é o mesmo que esposo, mas é o mesmo que genro, é o mesmo que noivo. Ratã. E da mim é sangue. O que Zípora está dizendo é que o que eles têm, o elo que eles têm, a aliança que eles têm, é muito grande, é dupla. Ratã era como se chamava o genro que naquelas tribos era recebido como refugiado de outra tribo. Era exatamente o caso de Moisés. Moisés estava fugindo, se deparou com essa tribo estranha, e Getro ofereceu abrigo, ofereceu amparo, e ele se casou com a filha dele. Então ele foi recebido, e quando ele se casou ele se tornou Ratã. Ele se tornou membro da família. Genro, Ratã, membro da família. É um noivo que era de outra tribo, agora é sangue do nosso sangue. É como se fosse o mesmo sangue, agora tem a nossa alma, tem a nossa identidade, é da família. Então o que Zípora está falando, nós somos família duplamente. Você é meu esposo, meu Ratã, porque foi recebido como refugiado, e nós fizemos uma aliança, agora nós somos um povo só, uma só carne, e você é do meu sangue. Então eles já tinham essa aliança dupla, eles tinham essa familiaridade dupla. E o que ela está dizendo é isso. Como nós sendo duplamente família, você nos negligencia por conta da urgência do chamado. Parece que o que ela está denunciando é isso. Exatamente o que o pastor falou, ele não deveria ter, por conta do chamado que é nobre, que é grande, que é urgente, ter negligenciado a família. O seu maior ministério, o seu primeiro ministério é a família, então ele devia cuidar da família primeiro. Depois que ele fizesse o que tinha que fazer, circuncidou o menino, cuidou dos animais, cuidou da esposa. Depois que ele deixou tudo do jeito que tinha que ser, aí seguia a viagem. Mas não, ele largou tudo que estava fazendo e seguiu a viagem. E deixou a família de lado. A ansiedade, eu acredito que Moisés foi um pouco precipitado nessa tomada de decisão. em responder esse chamado de Deus. E esqueceu do principal. Isso traz uma reflexão muito grande para nós hoje também. Quantas vezes nós recebemos também um chamado, mas não cuidamos daquilo que é essencial para que esse chamado seja um sucesso na nossa vida, nas pessoas que vão receber esse benefício de Deus através de nós. Então Moisés pecou nisso aí. Por isso que Deus quis matá-lo nesse quesito aí de quebrar um princípio, quebrar algo que já estava determinado antes dele. Eu queria lembrar mais uma vez o texto de Timóteo. Primeiro Timóteo 5, 8. Para não ficar muito vago. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, alguém sem uma família pode ser qualquer coisa, menos um ministro de Deus. É verdade. Precisa muito. Pois é. Você vê, a gente falou de dons ministeriais um trimestre inteiro aí na Escola Dominical, tempos atrás aí, pouquíssimo tempo. De todos aqueles ministérios ali era exigido que tivesse família, cuidasse bem dos filhos, tratasse bem a esposa, honrasse a esposa, honrasse os filhos, governasse bem a própria casa. Então, não dá para ser libertador de Israel sem uma família. A primeira igreja é a família. Então, vão lá libertar o meu povo, mas aí deixa a família de lado para fazer isso? Não. Tem que ter ordem, né? Muita ordem. A segunda pergunta é uma... Isso aí, acho que nem sei se posso falar que está na moda, né? Mas temos ouvido bastante. O que é essa tal hipergraça que tanto ouvimos falar nos dias de hoje? O pastor gosta disso. É, o pastor vai lá. Quando a gente fala dessa hipergraça, o João, a gente tem discutido um tanto disso. É uma valorização da antropologia. Vamos falar assim, o homem está no centro agora. Isso está errado. Essa hipergraça... Um dia eu dei sua conversão com alguém e alguém falou assim, você tem que se perdoar. Olha a hipergraça. Espera aí, quem é que perdoa? Eu vou perdoar a mim mesmo, então eu vou justificar a mim mesmo. É estranho fazer isso, falar assim, né? Nós estamos vivendo essa época, esse momento dessa hipergraça, onde os papéis estão invertidos, Carol. E quem nos escuta já deve ter ouvido falar dessa hipergraça, dessa superabundante graça. E inverte os papéis. Parece que o homem tem uma função maior no reino de Deus. Eu vou falar uma frase desse momento, desses movimentos aí da hipergraça. Um desses pregadores modernos falou que ele se sente tão justo que ele não é inferior a Jesus. Lembra dessa frase? Deve ser o mesmo que falou que no jardim não pecaria, não faria o que Adão fez. Ó, está vendo? Olha a hipergraça. Espera aí. Paulo escrevendo aos romanos, né? É trágico. Paulo escrevendo aos romanos, 3,23 e 6,23, ele fala que todos pecaram. Está escrito. O salário do pecado é a morte. Essa graça é suficiente na nossa vida, mas a graça de Cristo em nós. Esse negócio dessa hipergraça é muito perigoso. Eu tenho uma certa aversão a esse movimento aí dessa supervalorização da graça. Ah, não, você não tem problema com o pecado. Não, o pecado é um acidente de percurso e brinca com essas coisas e valoriza demais a salvação e põe isso em risco. A verdade é essa. A hipergraça é fruto de um movimento que nasceu lá nos anos 60, lá nos Estados Unidos, o movimento da autoestima. Começou a pregar um evangelho que exclui o pecado, exclui a santificação. Um evangelho que só tem justificação, não tem santificação. E a gente sabe que no processo de salvação está tudo conectado, tudo interligado. A graça vem, traz salvação, a salvação vem junto com a justificação e produz santificação. Regeneração. Então, se você pega essas duas coisas, justificação e santificação, você foi regenerado, então você está salvo. Mas aí você pega essas duas faces aí, santificação e justificação. Se você focar só a santificação, você entra para um extremo muito perigoso, que é o legalismo. Verdade. Santificação sem a justificação é legalismo. Agora, se o movimento da autoestima, que a gente está chamando de hipergraça agora, ele exclui a santificação e foca na justificação. Você foi justificado pela graça. Então, a graça já cobriu tudo. O pecado que você vai cometer daqui a dez minutos já foi perdoado. Não que isso não seja verdade, mas o que é pregado por esses pregadores é que nem pecado tem. Você não ouve falar de pecado, você não ouve a palavra pecado na voz deles. Não tem uma permissão para fazer isso. Não há um confronto, não há... Acabou. Não há uma... Essa linguagem, a gente... A graça te livrou para pecar. De tudo, né? Você está livre para fazer o que você quiser. Você tem uma permissão. Que é perigosa. Isso aí não é bíblico. Não. Não existe esse tipo de graça na Bíblia. De forma alguma. Que é liberdade para pecar. Não. Está permitido agora. Nós somos livres do pecado. É diferente. E não para pecar. É como se falasse assim, agora está permitido, né? Pois é. É isso que a hipergraça prega, né? Que você não é pecador. Você é alguém que Jesus justificou pela graça. Então, pecado nem faz parte da nossa pregação, nem faz parte da nossa liturgia. Pode cantar Black Eyed Peas no culto, não tem problema. Pode cantar Ramones no culto, não tem problema. Então, a hipergraça trouxe essas aberrações. Hoje, a gente está tendo que dizer o óbvio. Não dá para cantar Black Eyed Peas no culto. Se você quiser ouvir lá no seu carro, você ouve. Mas cantar no culto, o culto não é para isso. A gente está tendo que dizer o óbvio por causa dessa distorção da graça de Deus de verdade. E o pessoal hoje não quer ser confrontado também. A hipergraça jamais aceitaria ou iria vivenciar com o confrontamento. Nem de homem para homem, da palavra de Deus para o homem. Eles não conseguem fazer isso e isso para eles não passa de um fanatismo, de um exagero doutrinário e teológico e acaba misturando isso tudo numa confusão só e tornando isso um legalismo. E resumindo aquilo que o senhor falou, primeiro, é pôr o homem no centro. Tira Deus e coloca o homem ali e satisfaz a vontade do homem, de acordo com o que o ego dele precisa naquele momento. Massageia o ego, né? O evangelho que deixou de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. Que é muito perigoso. É muito perigoso. A gente conseguiu responder só duas. Nós vamos por um breve intervalo. Nosso tempo está curto. E daqui a pouco nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta. Nós estamos no segundo bloco sobre questões bíblicas com o professor Joás, o pastor Gilberto. Dando continuidade, vamos à pergunta de número 3. Olha essa, porque Deus, sendo onisciente, não impediu Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há muitos anos atrás eu vi uma... Há muitos anos atrás eu vi um menino perguntar para o pai dele assim, Pai, Deus sabe de tantas coisas, não sabe? Sabe? Foi ele que criou o querubim ungido, não foi? Foi. Ele sabia que esse querubim ungido ia virar o diabo, não sabia? Sabia. Por que ele não matou o diabo? Era fácil resolver a situação. E é. Para Deus isso não tem nada impossível. Deus sabia que Eva iria pecar e que o homem iria pecar? Claro que sabia. Por que ele não impediu sendo onisciente? Por causa do livre-arbítrio. Isso é fato. A resposta é simples e objetiva e clara. O livre-arbítrio. Deus dotou o homem desse livre-arbítrio de poder e de escolha. E uma vez que Deus dotou o homem dessa escolha, dessa capacidade mental, emocional, psíquica e tantas outras coisas, tantas outras qualidades, Deus respeitou isso aí. Agora, a consequência foi de quem? Do homem. Nós estamos pagando por essa consequência até hoje. Então, na sua onisciência, Deus sabia? Claro que sabia. A gente até chama isso na teologia de uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então, por causa do livre-arbítrio, dessa vontade de Deus que é soberana. E também, eu acho que eu penso assim, se não existe o livre-arbítrio, não podia se falar em amor. Não existe amor sem liberdade. Desiste? Ou eu estou errada que se acha, professor? É difícil mexe. Como eu falo que eu amo e tem que fazer do meu jeito. Acredito que esse é o ponto. O ponto está na liberdade. O homem, de Sócrates até Rousseau, todos os filósofos já provaram que o homem é o único ser livre no universo. A liberdade humana já é algo comprovado. A gente olha... Eu ouvi um filósofo um dia desse falando isso. A gente olha para a pomba lá voando. Ah, que liberdade! Foi o Clóvis. Ele fala, liberdade nada. A pomba, se ela quiser andar, ela anda muito mal. Ela só pode voar. E ela só vai para onde tem que ir, no sul. Ela vai para um lugar específico, depois outro. Ela só pode comer aquele tipo de comida. Ela não come bacon, picanha com alho. Sorvete. Açaí. O Clóvis é top de linha. Mas o fato é que a gente é livre. Nós somos o único ser livre. O homem, se ele quiser voar, ele voa. Somos o único ser livre. Se a gente quiser comer ao piste, come. Então, a nossa liberdade é um fato. E por que nós somos livres? Por que Deus nos fez livres? Por causa da salvação. Se só Deus pode oferecer salvação, só Deus pode salvar alguém, quem que é capaz de receber a salvação, se não alguém livre? A salvação só pode ser recebida num ambiente de liberdade. Alguém que é livre. Então, não dá para receber a salvação imposta. Então, a graça é irresistível até que ponto? Se eu não sou livre para resisti-la, então eu não sou livre, eu não sou digno de receber a salvação. Então, eu sou incapaz de receber a salvação. Não é eu não sou digno de ser salvo, porque isso eu não sou mesmo. Mas eu nem tenho condições de receber a salvação. Porque aí não seria salvação. é um destino no qual eu já estou preso nele. Eu já sou salvo, não tem jeito de escapar disso. Então, o ponto está na salvação. Por que Deus colocou aquela árvore lá, se ele já sabia que o homem... porque Deus queria prover salvação para um ser livre, né? E para o homem saber que é livre, ele precisava ter a sua liberdade testada. E a sua liberdade foi testada. Nós falhamos, mesmo assim, ele proveu salvação. Ele arrumou um jeito. Em todas as dispensações, nós acreditamos nessa linha teológica da dispensação, das sete dispensações. Em todas elas, houve um período em que o homem foi testado. Em todas. A começar lá do Gênesis, né? Do período da inocência. Depois da consciência do governo humano, houve um período de prova, que esse homem foi colocado à prova. E em todos eles, o homem falhou. E em todo esse período, houve a graça de Deus. É impressionante. Houve a misericórdia, o amor, a salvação de Deus. E é exatamente por isso. Deus é maravilhosíssimo. E nós, carentes dessa misericórdia, dessa graça de Deus. A outra pergunta vai até envolver um pouco disso. E um pouco da anterior. Diz assim, os povos antigos tiveram a chance de experimentar essa graça? A graça? Com certeza. Sem dúvida. O senhor está precisando de responder um pouquinho. Sim. Abraão experimentou a graça. Abraão experimentou a graça. Antes da lei. Antes da lei. Abraão é lá do período patriarcal. O próprio Deus falou, Abraão achou graça diante de mim. Achou graça aos meus olhos. Isso é graça. A mesma graça é a graça salvadora. A mesma não tem diferença nisso aí, não. Só que não foi a graça na, vamos falar assim, na proporção em que nós vemos em Cristo, lá no Novo Testamento. A partir do nascimento, da encarnação do verbo, essa graça veio abundantemente. Ela não foi experimentada dessa forma no Antigo Testamento. Mas uma parte dessa graça, vamos falar assim, a mesma essência dessa graça, sim. Só que não na mesma proporção que os crentes do Novo Testamento, a partir de Cristo, experimentaram. No jardim, para aquele Adão pecador, teve graça. Sim. No dia em que comer, certamente morrerás. Essa morte, a gente há de convir, que demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Sim. Isso é um sinal da graça. Sim. Caim mereceu ser exterminado na hora. Demorou um pouquinho. Os outros homens foram impedidos de assassiná-lo. Isso é graça. Sob pena de maldição para quem fazê-lo. Verdade. Isso é graça de Deus. Deus quer que Caim se arrependa. Isso mostra a graça, isso mostra a liberdade, o livre arbítrio. Verdade. Isso tudo é prova da liberdade humana. Quer ver uma outra prova essencial que nós não podemos esquecer? Joás falou agora há pouco da... quando o homem pecou. O fato de Deus ter expulsado o homem do jardim do Hélio, isso é graça. Isso é graça. Espera aí, mas nós vamos vibrar com a expulsão? Imagina o homem no pecado comendo o fruto da árvore da vida. Ia viver eternamente em pecado. O que Deus fez? Jogou, expulsou ele de lá para não ter acesso à árvore da vida e proveu algo melhor e superior para ele. Cristo. É verdade. Isso é graça. A eternidade no pecado seria uma tristeza. Tristeza. Tem algumas literaturas até seculares que quando vai falar de eternidade fala como um fardo, como um piezo. A gente vê as viagens de Gulliver, por exemplo. Tem um povo lá que a maldição dele é ser imortal. Eles queriam morrer e não podiam. Então, a maldição da imortalidade é uma maldição por causa do pecado. Mas é essa eternidade da qual você vive só num mundo hostil sofrendo sem Deus. A eternidade é uma realidade. Ou ela é com Deus ou ela é sem Deus. Na verdade, nós nem podemos chamar essa outra etapa vida eterna é para os crentes. Para quem está sem Deus é condenação eterna. É diferente da graça. É diferente de uma vida eterna. Morte eterna, condenação, é um sofrimento. Mas está ligado à eternidade. É eterno. Ou é a vida com Deus ou é a morte eterna. Exato. Pastor, imagina você viver sendo a eternidade, não morrendo aqui nesse mundo. Nosso Deus já é... Nesse jeito. Terrível. E há quem diz que o inferno é aqui mesmo. Quem diz. A gente só resiste a esses tempos nossos, a gente só resiste ainda por causa da graça. Verdade. Porque a gente conhece a graça de Deus, a gente conhece as virtudes de Deus. É a graça que nos faz. amor, sua bondade, sua paz. E a gente tem acesso a isso tudo. Senão, a gente não resistiria, não. Esses tempos complicados que a gente vive aí. É a graça que nos faz vencedores. É a graça que nos conduzirá às mansões eternas com Cristo. Amém. É a graça. A gente vai falando assim, eu lembrei de um texto de Hebreus 11. Os últimos versículos lá falam que esses, os antigos, foram aperfeiçoados por nós. Então, isso aí prova a graça de Deus, que eles vislumbraram essa graça. Eles morreram na esperança, mas nós vivíamos ela por completo. Mas eles foram alcançados pela graça. É a graça que levou os ossos de José para a terra prometida. Prometido. Não, meu bisavô falou dessa promessa. Meu avô, meu pai. E aconteceu do jeito que ele falou. Então, eu não vou viver isso, não, mas vocês vão sair daqui. Quando sair, leva meus ossos. Graça. Eu vou experimentar mesmo depois. Graça. José achou graça. Ouvir isso do Renan de Mello. Achou graça. Olha bem, José achou graça diante do copeiro, diante do copeiro morro, diante do carcereiro, diante do próprio potifar. Isso é graça de Deus. A graça está aí em toda a vida. É chique de novo. Maravilhoso, né? É um tema muito bom. E, ah, essa aqui é cinco, também é boa. Como ter uma fé sábia e consciente ao invés de sentimental? Pergunta boa. Uma fé sábia e consciente. Muito boa. É. A fé, a fé é um negócio, assim, basta ler a galeria dos heróis da fé ali e ver como ela funciona. Hebreus 11, né? É algo, assim, sensacional. E a fé envolve essas duas dimensões, né? Consciência e emoção. A fé envolve a razão e a emoção. Tudo que diz respeito à fé é carregado de emoção e é carregado de razão. A fé é racional, ao contrário do que alguns pensam. E a fé é emocional, ao contrário do que outros pensam. Então, ela tem as duas dimensões. Você vê o culto, que é a maior expressão de fé. O culto, ele tem as duas coisas o tempo todo. Quando você ora, não tem culto sem oração, a sua mente, o seu intelecto está envolvido naquilo, a não ser que você ore em espírito, ore em línguas. Aí, sua mente está improdutiva, o apóstolo vai dizer isso, né? Mas aí é uma outra particularidade da oração. Mas, via de regra, você está com a mente envolvida naquilo. E à medida que você vai orando, suas emoções também se envolvem nisso, naquele culto, naquela adoração, naquela oração que você está fazendo. Ou você vai chorar de emoção, porque está falando com Deus, ou Deus vai te tocar, vai te lembrar de alguma coisa, você vai ouvir a voz de Deus, aí isso vai trazer outras emoções, né? Aí você vai para um louvor, aí as emoções ficam mais a flor da pele ainda, né? Aí você vai para a palavra, você começa a ouvir a palavra sendo ministrada. Aí as emoções mudam e a razão começa a ter uma proeminência maior, né? Então, razão e emoção, o tempo todo, estão ligados à fé. A pergunta é como... Como ter uma fé, como ter uma fé, sabe e consciente. Consciente. Razão, né? Então, a razão, a fé, ela é experimentada pela razão, mas não deve excluir a outra parte da pergunta, que é... Que é consciente, ao invés de sentimental. Ao invés de sentimental. Sentimental, aí está falando de uma coisa... Uma coisa está bem intrínseca, a outra, está ligada à outra. Está ligado. Está ligado. Por exemplo... Não pode ser só um ou um ou um ou outro. Não, as duas precisam andar juntas. Se eu perguntar, por exemplo, o amor é um sentimento ou é um comportamento? É um comportamento... É um comportamento. ...movido por um sentimento. Quando o Paulo escreve aos Coríntios 13, ele fala, o amor é benigno. Eu não falo que eu sinto benigno. Eu falo que eu... Eu preciso provar que eu sou benigno. Isso é um comportamento. Mas a pessoa que está recebendo essa característica, que está sendo abençoada por essa característica, ela está sentindo que ela está sendo alcançada pelo bem. Os dois andam juntos. Eu estou lembrando de um texto aqui do Evangelho de João. Vamos lá. João 14, né? Do 21 em diante. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Está falando de mandamento, de obediência, de revelação, mas está falando de amor. Está falando de amor. Exatamente. Então, isso tudo envolve razão e emoção também. A fé é o fim e fundamento das coisas. Se espere a prova daquilo que não se vê e se envolve tanto a razão quanto a emoção. Eu não estou ouvindo, mas eu creio. Eu creio isso aonde? Na mente, no coração. Eu preciso sentir que isso vai acontecer. Isso é fé. Fé mexe no mundo abstrato, no mundo concreto. Mexe em tudo. Então, isso é inseparável. Eu falei aqui do culto, né? O culto agradável é um culto racional, mas esse culto racional tem emoção. Sim. Porque a gente não deve confundir. A emoção se dá no mesmo lugar onde se dá a razão. Hoje, a neurociência é mais clara nesse sentido. A gente já sabe que tem o sistema límbico, amígdalas cerebrais. Tem uma parte da nossa cabeça que é o que a gente entende que é onde está a razão, mas tem uma parte ali que especificamente lida com as emoções, o sistema límbico. Então, a razão e a emoção estão na mesma origem, no mesmo lugar. Então, o culto racional vai ter emoção também. Sim, sim. Só que a fé consciente vem pela palavra de Deus. Só pela palavra. Está escrito na Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Só que isso precisa provocar em nós uma emoção. Olha o que os dois discípulos a caminho de Emmaus um falou para o outro. Porventura, o seu coração não ardia quando ele nos expunha a palavra. Emoção. Emoção. É impossível separar isso. Então, esse culto racional não é só... não é uma fé que se apoia só na intelectualidade. Na razão. Só na razão. Só no intelectual. Não. Ela se dá nesse meio, mas ela é emocional também. Precisa transitar nesse meio. Porque se você ler 1 Coríntios 2,5 para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. E se não envolvesse a emoção, Joás, se essa fé não envolvesse a emoção, nós não chorávamos, nós não sentimos os arrepios no corpo, nós não dávamos vontade de gritar, de falar alto, de dizer que Jesus é bom. Tudo isso é emoção. Tudo isso precisa ser materializado. A razão precisa ser materializada. Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de tocar, de apalpar, de pegar. Isso nós não fazemos com o sentimento. Por isso tem a razão. Então essas duas coisas são bem ligadas uma a outra. É impossível separar isso. Não tem como separar. Não. Quando se fala de fé, não dá para apoiar a fé só em uma dessas. Não. A fé não é só emocional, assim como não é só intelectual. Verdade. Verdade. Pessoal, professor, pastor Gilberto, nós não temos mais tempo. Poxa vida. Ficaram muitas questões, vão ficar para os próximos programas. A próxima também é muito interessante. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos, porque nós vamos deixar para o próximo. muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe. Já agradeço o pastor Gilberto, professor Joás. Nos veremos em breve. Pastor, como sempre, vou deixar o senhor despedir, abençoando as pessoas que estão nos assistindo. É isso aí. Nós queremos te agradecer pela companhia. É sempre bom estar nesse quadro, professor Joás. E eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais para o aprendizado de todos os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem. Deus abençoe a todos vocês. A Pai do Senhor Jesus, espero que você e sua casa estejam bem, passando para deixar uma palavra para o seu coração registrada em Mateus, capítulo de número 4, versículo 1º a seguir, que diz o seguinte, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E achando-se e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O Senhor Jesus começa, está começando o seu ministério. Ele acabou de ser batizado no Rio Jordão, jejuou e agora o inimigo vai tentar desvirtuar a visão ou tentar tirar Jesus do propósito. É interessante que a primeira tentação ou a primeira fala do inimigo para Jesus é tentar tirar de Jesus a convicção de que ele era Filho de Deus, de que ele tinha um Pai amado, um Pai eterno. era exatamente fazer com que ele se sentisse só, largado, que ele ficasse decepcionado. E essa é uma artimanha do inimigo ainda hoje. O inimigo lança no coração de algumas pessoas que você nunca vai ser um verdadeiro cristão, você nunca vai conseguir ser, você nunca foi amado, você, e aí começa a lançar dúvidas no coração de alguns cristãos. Só que Jesus, ele dá uma resposta assim gloriosa, porque voltando na história, se nós voltarmos, nós vamos ver que Jesus havia sido batizado por João, o batista, e quando foi batizado, ele está saindo das águas da água, e aí ele ouve a manifestação do próprio pai, dizendo, este aí é meu filho amado, eu tenho prazer nele, a minha alma se alegra nele, e aí todos ouviram isso, e quando o diabo conduz ele ao deserto, ou melhor, desculpa, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, e o diabo apareceu, quando o diabo vai tentar Jesus, ele é a primeira fala, se tu és, tentando exatamente tirar Jesus a convicção, mas Jesus dá uma resposta pra ele, diabo, você chegou atrasado, porque lá no Jordão, não foi só eu quem ouvi, eu ouvi a voz do meu pai, dizendo que eu não sou só filho, eu sou amado, e aí ele vai responder, nem só de pão viverá o homem, nem só do pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco, Deus, ele é o único autor, é o único livro escrito, a Bíblia, que nós quando lemos, o autor se manifesta, é como se o verbo que salta, a palavra, não é só a palavra, é o verbo de verdade, que é o próprio Cristo, ele se manifestasse e abraçasse o leitor, então, quer ter paz na vida, quer ter sucesso na vida, palavra de Deus, sem palavra, sem a Bíblia, nós não conseguiremos vencer as dificuldades, as tribulações desta vida, nós teremos a nossa vida confusa, confundida pelo inimigo, agora a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos, Deus te abençoe, em nome de Jesus, quero orar para a sua vida, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor, além de nos chamar para sermos filhos, ainda nos deixou uma regra de conduta e fé, que é a palavra do Senhor, ajuda-nos a nesses dias de tanta tristeza, dias sombrios, que o Senhor nos ajude a sermos quem o Senhor deseja que nós sejamos, nos ajude a enfrentarmos as dificuldades com a palavra, pela palavra, no nome do Senhor Jesus, abençoa este ouvinte, abençoa esta família, no nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos, amém. Amém.